Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando Que você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem lhe ver Por que viver assim tão longe Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escreva ao menos um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Num pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Escreva ao menos uma palavra Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você ter tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você ter tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro E num cantinho bem Uma canção me faz Lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos querem acabar Eu te amo muito mais Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Malena Você lembra esta canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo Malena Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos 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 Ciúmes de você Tudo que sonhei Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Malena Esqueça, baby, meu bem Eu só quero ter você perto de mim Eu só quero ver você Ternura antiga Daqui a pouco eu vou sair, no meu carro por aí, nem mesmo essa estrada vai tirar minha atenção. Não quero nem pensar que vou sozinho, não posso mais ficar na solidão. No momento penso em você, e na distância pouco a pouco eu vejo se perder. Mas nem nas curvas dessa estrada, vou conseguir esquecer você. Nem nas curvas dessa estrada, vou conseguir, meu bem, esquecer você. No momento toca uma canção, me faz lembrar alguns momentos com você. Nosso segredo, nosso sonho, uma razão a mais, pra não lhe esquecer. Eu corro mais pra voltar logo, pra de novo ter você. Corro mais pra voltar logo, e de novo ter você, meu bem. Daqui a pouco eu vou sair, no meu carro por aí, nem mesmo essa estrada vai tirar minha atenção. Não quero mais pensar que vou sozinho, não posso mais ficar na solidão. No momento penso em você, e na distância pouco a pouco eu vejo se perder. Nem nas curvas dessa estrada, vou conseguir, meu bem, esquecer você. Nem nas curvas dessa estrada, vou conseguir, meu bem, esquecer você. Eu corro mais pra voltar logo, pra de novo ter você. Corro mais pra voltar logo. Só lembranças, só lembranças, só lembranças, só lembranças, e nada mais. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Foi tanto amor que eu dei, e nunca pensei, que ela fosse mudar. Agora só resta esquecer, pois não posso viver, sempre a lamentar. Só lembranças, só lembranças, só lembranças, só lembranças. Só lembranças, só lembranças, só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Hoje esta dor me carrega, e talvez ela nega, o quanto eu lhe quis. Nos braços de outra qualquer, eu procuro esquecer, quem me fez infeliz. Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Vai lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz. Só lembranças, só lembranças, só lembranças. Só lembranças, só lembranças, só lembranças. Só lembranças, só lembranças. Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo. Amor, na sua ausência, a solidão me apavora. Amor, não consegui gostar de mais ninguém. Por que você é o grande amor da minha vida? Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência vou morrer na solidão Amor, não consegui gostar de mais de quem Sabe por que amor? Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Se alguém lhe perguntar que eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez conseguir maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora O que eu quero agora Também é ter paz Se alguém lhe perguntar Que eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez conseguir maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Vai de uma vez Não volte mais Vai Vai Porque eu não vou voltar Para trás Eu vou me acostumar Não quero mais Ninguém Pra me enganar Eu vou me acostumar Não quero mais Não quero mais Ninguém Pra me enganar Sei Foi bom demais Nossos momentos Mas Foram momentos E nada mais Vai Não volte Nunca mais O que eu falei Não vou voltar Atrás Vai Não volte Nunca mais O que eu falei Não vou voltar Atrás O que eu falei Não vou voltar Atrás Não quero mais Ninguém Pra me enganar O que eu falei Não vou voltar Atrás Não quero mais Querem separar-me De você Querem ver De perto Nossa separação Não acredite É tudo mentira Em vez de maldade Desta gente Desta gente cruel Que não Querem ver Nossa felicidade Querem destruir O nosso amor Querem destruir A nossa paz E é tão linda O amor Tão puro Como o infinito É o sonho Bonito E nesta vida Eu sempre sonhei Querem destruir Querem destruir O nosso amor Querem destruir A nossa paz E é tão linda Um amor Tão puro Como o infinito É o sonho É o sonho Bonito E nesta vida Eu sempre sonhei Querem destruir Querem destruir O nosso amor Não acredito É tudo mentira Mentira e nada mais Querem destruir O nosso amor Querem destruir Querem destruir A nossa paz E é tão linda Um amor Tão puro Como o infinito É o sonho Bonito Que nesta vida Eu sempre sonhei Querem destruir O nosso amor Eu já sei Que você não está sozinha Mas tem medo De dizer que já foi minha E que o seu corpo Já foi meu Não interessa O que você anda falando Que a outra está amando E que ele é melhor Do que eu O que eu quero agora É esquecer Todo passado O que passou Deixa de lado Eu hei de encontrar Também um novo amor O que eu quero agora O que eu quero agora É esquecer O que passou É esquecer Todo passado O que passou Deixa de lado Eu hei de encontrar Também um novo amor O que eu quero agora É esquecer Todo passado O que passou Deixa de lado Eu hei de encontrar Também um novo amor O que eu quero agora 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 Eu voltei porque sinto e saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer E esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Hoje eu voltei porque sinto e saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer E esquecer que vivo sozinho Esta noite Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar 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 Não vou ficar aqui vivendo sozinho Vou procurar seguir por outro caminho Sei que não vai ser fácil Esquecer de tudo que entre nós se passou Mas sei que o tempo passa E eu aqui sem graça E nada mudou, nada mudou Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só E não consigo mais, não consigo mais Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só E não consigo mais, não consigo mais Não consigo mais, não consigo mais Não vou ficar aqui vivendo sozinho Vou procurar seguir por outro caminho Sei que não vai ser fácil Esquecer de tudo que entre nós se passou Mas sei que o tempo passa E eu aqui sem graça E nada mudou, nada mudou Procuro esquecer de tudo que entre nós se passou Procuro esquecer que te amo Mas não consigo mais, não consigo mais Preciso aprender a ser só Em qualquer lugar Deste mundo eu guardarei A lembrança deste amor Que um dia eu tanto amei Tudo foi tão lindo Mas de repente se acabou Você deixou no meu caminho Solidão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby Eu te amo sim Em minha volta tudo é triste Sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby Eu te amo sim Em minha volta tudo é triste Sem você perto de mim Em qualquer lugar Deste mundo eu guardarei A lembrança deste amor A lembrança deste amor Que um dia eu tanto amei Tudo foi tão lindo Mas de repente se acabou Você deixou no meu caminho Solidão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby Eu te amo sim Em minha volta tudo é triste Em minha volta tudo é triste Sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby Eu te amo sim Em minha volta tudo é triste Sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby Eu te amo sim Em minha volta tudo é triste Em minha volta tudo é triste Sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Até de você E se acaba Não adianta chorar Você está tão diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sem nosso amor se acabou Assim tão depressa Como começou Como começou Tudo são coisas da vida Não vale a pena pensar Quando um romance se acaba Não adianta chorar Você está tão diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Você está tão diferente O que é isso?